Este teste rápido numa rede social se propõe a descobrir se você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se você consegue fazer apenas um ou dois pontos desaparecerem, isso indica que é difícil para você se concentrar e que você se distrai facilmente. Nesse caso, você pode ter TDAH. Na mesma rede social, seguindo este passo a passo, crianças e adolescentes podem supostamente descobrir se são autistas. Você vai responder as perguntas que vêm aqui. E depois de tudo, se você suspeitar que é autista, se tiver a pontuação acima de seis pontos, leva para ser o profissional da saúde. São diversos os vídeos que teriam a intenção de fazer o diagnóstico de doenças psiquiátricas, mentais e emocionais. Basta uma busca rápida e a conclusão vem. Uma forte influência para adolescentes, que muitas vezes buscam a validação daquilo que sentem. Tinha esse hábito, certa frequência, assiste vários vídeos, eu gosto bastante. E às vezes eu acabo me deparando com vídeos sobre diagnóstico de doenças. Então também dá isso quanto outros tipos de doenças. E eu confesso a vocês que às vezes eu me pego em dúvida se eu tenho ou não uma doença. Mas eu sei que para eu ter certeza disso, eu tenho que me diagnosticar com um médico e não me alvo de diagnosticar. Doenças da mente não são tão fáceis de serem diagnosticadas. Às vezes o próprio médico demora e a medicação também leva um tempo de adaptação. A experiência profissional é fundamental. Se o paciente, por exemplo, não tem histórico familiar, mas ele tem lá uma genética que facilita ele ter transtorno bipolar, e eu inicio a medicação, que é somente antidepressivo, sem um estabilizador de humor eu posso desencadear uma crise no paciente. É por isso que o paciente também tem que ter contato fácil com o médico. Então isso é uma questão de diagnóstico que não é apenas muitas vezes em uma consulta, são em várias consultas. Adolescentes têm o que a psicóloga chama de vontade de pertencimento a um certo grupo, o que faz com que muitos tentem enxergar em si mesmos determinadas características. A pessoa buscou essas informações e para pertencê-la passa a ficar doente, é possível. É possível não somente do ponto de vista da simulação, mas há casos também de identificação. Nós temos que analisar os extremos, onde estão os extremos com relação a isso. O tratamento certo para qualquer tipo de sofrimento emocional é tarefa para um médico e também vai exigir acompanhamento do psicólogo. A rede social talvez sirva apenas para difundir informação. Diagnóstico, não. Na maioria das vezes, o nível de insegurança que a pessoa possa ter, o nível de fragilidade ou uma preocupação, pode ser coerente com a realidade dela, mas não para rotulá-la dentro de um sídio, de um quadro diagnóstico. Isso tem que ser feito com profissionais habilitados e capacitados.